É que nem agora, assim, tem uma coisa que eu falei um tempo atrás, que algumas pessoas me criticaram. Eu falei assim, olha, tá ligado Taiwan? Taiwan, aquela ilha no pezinho da China, lá, sabe, onde as pessoas que estavam sendo oprimidas pelo regime comunista chinês fugiram literalmente a nado, acharam uma ilha ali e fundaram Taiwan, né, cara, onde era a China capitalista. Na verdade, era um outro país que era capitalista, né. Eu já tive a oportunidade de ir pra Taiwan, né, eu fiquei 5 ou 6 dias lá em Taipei, na sua capital, onde a gente foi pra Computex, a maior feira de eletrônicos, né, e de tecnologia do mundo, acontece lá todos os anos. Eu tive a oportunidade de ir, foi uma das minhas melhores experiências da minha vida, né, porque a gente fez uma viagem bem longa, onde nós passamos um dia nos Estados Unidos, três dias depois em Hong Kong, depois a gente foi pra Taiwan, ficamos, acho que, quatro ou cinco dias lá em Taipei. Uma cidade muito boa, muito legal lá. O preço das coisas absurdos, eu tenho coisas que eu comprei lá até hoje, né, muito legal. Então, tipo assim, só que lá em Taiwan hoje, eles têm o que é chamado de escudo de silício, né, as grandes empresas que fazem os seus chips de computadores, NVIDIA, Intel e tudo mais, tem fábricas lá, a TSMC, né, que é a grande empresa que tem lá que faz esses chips de computadores, ela tá lá, então, tipo, tudo é, muitos países têm interesse em comprar os chips e coisa da TSMC, né, e pra se manter com a tecnologia atual, né. A China não consegue se manter hoje com a tecnologia atual, a China investiu, se não me engano, agora nos últimos anos, 40 bilhões de dólares lá e não conseguiram criar chips de 7 ou 8 ou 12 nanômetros, então, eles estão limitados à tecnologia deles, é por isso que eles querem invadir Taiwan pra pegar as tecnologias que a TSMC tem pra eles, tá. E aí, contando todo, botando todo esse contexto aí, eu comentei uma parada, sei lá, um tempo atrás aí, e algumas pessoas me criticaram, que eu falei, eu vou falar pra vocês o que vai acontecer com Taiwan, tá. E muitas pessoas não gostaram do que eu falei. Eu falei, olha, muitas, os Estados Unidos tá investindo muita grana, vários países de primeiro mundo estão investindo bilhões e bilhões e bilhões, dezenas de bilhões, até mais de centenas de bilhões pra fazer fábricas de chips nos seus próprios países, tá. No momento, ó, hoje todo mundo protege Taiwan, hoje o pessoal fala, não, se invadir Taiwan começa a terceira guerra mundial, tá, por quê? Porque os países dependem dos chips feitos em Taiwan, mas no momento que os chips forem feitos nos Estados Unidos ou tiverem essa produção de chips em outros países, vocês acham que os Estados Unidos vai defender Taiwan, sendo que eles já têm a tecnologia no país deles? Não, irmão, é mais fácil os Estados Unidos explodirem as fábricas da TSMC, eles mesmo, lá em Taiwan, pra evitar que a China pegue essa tecnologia pra eles do que qualquer outra coisa, cara. Eu vejo que nos próximos 4 a 5 anos, no máximo, 4 anos provavelmente, que é o tempo pras fábricas lá nos Estados Unidos estarem prontas, dos chips de última geração, provavelmente eles vão virar as costas pra Taiwan e falar assim, irmão, valeu, falou, vai filhão, boa sorte, né. E Taiwan vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com Hong Kong, né, que Hong Kong foi simplesmente tomada pela China e hoje é Hong Kong, é Hong Kong, é outro país, é outro país, né, mas quem manda lá é a China, né, irmão, quem manda lá, a gente sabe quem manda lá é a China, né, e Hong Kong não tinha um escudo de silício, Hong Kong não tinha, Hong Kong só tinha urso panda, né, Hong Kong só tinha urso panda, o que que o pessoal fez, né, o que que o pessoal fez, chegar lá na China e falar, vou invadir Hong Kong e vou me adonar de Hong Kong e aí acabou a história, o que aconteceu? Ninguém falou nada, tanto que ninguém comentou nada, né, vai afetar a minha vida, vai aumentar o preço do iPhone? Não, não vai, então, irmão, então que se exploda, faça o que vocês quiserem com Hong Kong, entendeu? E é isso que vai acontecer com Taiwan, né, muito em breve, né, e eu fui lá em Taipei, né, a capital, muito legal, muito interessante mesmo, fui lá, conheci fábrica da Gigabyte, conheci algumas fábricas bem legais lá, foi algo, foi muito legal, cara, as pessoas que eu conheci lá, conheci pessoas, Adrenaline, conheci pessoas de outros sites, foi uma experiência bem interessante, né, mas é um país que a gente sabe que nos próximos anos ele vai continuar sendo Taiwan, né, mas vai ser República da China Taiwanesa, uma coisa assim, vai ser um outro nome, né, vai ter alguma semântica freestyle ali e aí a China vai, a China vai buscar, a China vai conseguir ter a tecnologia, talvez, né, isso se não acontecer algum acidente nessas fábricas da TSMC, mas...